Semana super especial para você plantar de tudo! Quer saber quais são os melhores dias para cada cultura, para você produzir orgânicos e abundância? Então fica aqui com a gente no Semanastro dessa semana! Olá pessoal, eu sou Paula Caponi, da Agricultura da Abundância Eu sou JK, da Agricultura da Abundância E esse é o Semanastro, aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura Para você plantar, colher e produzir orgânicos e abundância com baixo investimento, sem problemas com as plagas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação Lembrando que esse é apenas um dos fundamentos do método da agricultura da abundância, tá? Então, para você ter aí alta produtividade e abundância, você realmente precisa utilizar os três fundamentos, tá? Que são os ritmos astronômicos, técnicas, estratégias e os consórcios da abundância É isso daí, não adianta seguir apenas os ritmos astronômicos, você não vai produzir em abundância Você precisa ter esse tripé bem estruturado para realmente ter os resultados e produzir e colher orgânicos e abundância Se você quiser saber mais, clique no link que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo Onde teremos mais informações sobre o método da agricultura da abundância E também temos mais um recado muito especial para você Então já deixe seu like nesse vídeo, se você gosta desse assunto, tá? E compartilhe com um amigo ou amiga para que ele também possa produzir orgânicos em abundância E vai acontecer aí, então, algo muito bacana, dia 2 de maio Já salva aí na sua agenda Que vai ser o Workshop Viver de Cestas Orgânicas É isso daí, se você quer viver da terra, independentemente se você tem terra ou não Se você já planta ou não Esse Workshop, eu vou te entregar todo o ouro sobre cestas orgânicas Sobre a melhor estratégia de comercialização Para que você possa faturar e poder realizar seus sonhos E poder viver de forma abundante, produzindo em abundância É isso aí, então, no link aqui abaixo também vamos deixar para você participar desse Super Workshop Que vai acontecer dia 2 de maio E essa semana, então, vamos falar da semana do dia 24 ao dia 30 de abril Então, a última semana de abril O que temos para essa semana, então, começamos com a lua nova, tá? Então, mas, faltando apenas 3 dias para o quarto crescente Então, já temos luz no céu, já estamos aí no processo da lua crescente já E começamos, então, com a lua na constelação de touro E touro é a constelação que trabalha bastante a parte das raízes da planta Então, temos aí uma movimentação bacana para raízes E também, lembrando que a lua está descendente Então, é quando o movimento da lua também volta as suas energias da planta para o solo Para as suas raízes, tá? Então, temos aí essa movimentação Mas não está tão, tão bacana para plantios e colheitas Porque a gente já está se aproximando aí da lua crescente Trazendo impulso para a parte superior da planta E não mais para a parte das raízes, né? É isso daí Então, se você assistiu o Semanaço da semana passada Você viu que os melhores dias foi no sábado, tá? Então, caso você não tenha concluído as suas atividades com foco nas raízes Com foco no plantio de raízes, de tubérculos ou colheitas Também você pode estar fazendo essas atividades aí no período da manhã, tá? Lembrando que não vai ser o melhor dia, tá? Mas é os últimos instantes que você pode estar trazendo esse impulso aí Com foco nas raízes, tá bom? Então, por isso que é importante você acompanhar todos os Semanaços E também entender e aprender a utilizar os ritmos da Sonoma Que você mesmo vai poder se planejar e se programar E saber quais são os melhores dias E a partir de uma hora da tarde, então A lua já vai entrar na constelação de Gêmeos Mudando completamente a influência na planta Que vai ser, então, agora para a parte das flores, tá? Colocar flores e também trabalhando as nossas ervas medicinais Então, o que você pode estar fazendo neste momento? Então, você pode estar fazendo o plantio das suas ervas medicinais E das suas flores, aproveitando esse período da tarde aí Para que você possa fazer o plantio dessas plantas Que você busca flores, busca as propriedades oleaginosas na planta, tá? Então, está um dia aí muito especial Lembrando que dá preferência para esse plantio Principalmente se a sua área já está um pouco já mais trabalhada, tá bom? Que aí você vai melhorar e trazer melhores condições para esses impulsos Para as flores, ervas medicinais e as plantas que você busca A parte oleaginosa Terça-feira, a lua permanece na constelação de Gêmeos, tá? E a lua vai ficar ascendente por volta de 11 horas da manhã, tá? Então, a ascendência é quando a lua chega no seu ponto mais baixo Lá na constelação de Gêmeos E aí, ela começa a ascender Então, este momento faz com que ela traga a força para a planta Ela começa a trazer a seiva para a parte superior da planta, tá? Lembrando que essa movimentação vai trazer maior influência Para quem está na parte sul do país, tá bom? Então, mas também traz para as outras partes Porém, com maior força e intensidade para quem está na parte sul do país Então, o que você pode estar fazendo neste momento É usar as informações aí que o JK passou Para segunda-feira à tarde, tá? Então, fazer os plantios das suas flores Tanto comestíveis quanto ornamentais E também das suas ervas medicinais Quarta-feira, a lua permanece na constelação de Gêmeos Até 11 horas da noite Então, tem um dia inteiro aí Com influência para flor e ervas medicinais Podendo aí estar aplicando as informações De segunda-tarde e terça-feira Exatamente Então, você também, além disso Você pode começar a fazer as suas colheitas Das suas flores Lembrando que quando você faz a colheita das suas flores Nesse momento, você vai estar dando melhores condições Para que a sua planta possa brotar novamente Com novos botões florais De forma mais abundante, tá? Lembrando que não vai ser o melhor dia da semana, tá? Mas dependendo da quantidade de flores De plantas e ervas medicinais Que você precisa colher nessa semana Você já pode estar inicializando Então, fique nesse vídeo aqui até o final Para você saber qual o melhor dia Para você fazer a colheita Daquelas flores especiais, tá? Que você busca aí Ter melhores condições Melhor qualidade Melhor sabor Aroma E textura também Já deixa então o seu like nesse vídeo Se você está gostando, tá? Se você ainda não deixou Ajuda bastante aqui o nosso trabalho Então, quarta-feira ainda A lua vai mudar de constelação Por volta de 11 horas da noite Vai para a constelação de câncer Tá? Então vamos para quinta-feira Quinta-feira a lua está na constelação de câncer E é uma constelação Que trabalha a parte das folhas E também dos caules da planta, tá? Do caule e das folhas Então, chegando aí já Próximo da lua crescente A lua já vai entrar No seu quarto crescente Na quinta-feira Por volta de 18 horas Tá? Seis horas da tarde A lua já vai entrar no seu quarto crescente Então, o que isso significa? Significa que É quando a lua crescente Ela começa a trazer a seiva da planta Para a sua parte superior Tá? Principalmente Concentrando essa energia da planta E força da planta na parte superior Tá? Então, essa é a movimentação aí Então, o que você pode estar fazendo Neste momento com a lua Em câncer Trazendo influência para caules e folhas na lua Quase crescente No quarto crescente Já crescente Podemos dizer isso Exatamente Então você pode fazer o plantio Das suas hortaliças folhosas Tá bom? E das plantas que você busca A folha ou o caule Tá bom? É um momento muito favorável Para fazer isso Tá? E quem é aluno do cima Tá bom? Você pode ir lá No módulo Plantando sem irrigação Tá? Que você vai saber aí Os maneiros Para que você possa estar fazendo aí O manejo do capim Tá bom? Então, do capim E das suas plantas Com foco essencial Tá? Que estão lá Nesse módulo especial Que é Plantando na seca sem irrigação Então, aproveite esse dia Para que você possa fazer O manejo dessas culturas Tá bom? Para poder trazer melhores condições Para que ela possa rebrotar Tá? E com isso Trazer essas condições Para o solo E para as culturas também De foco principal É isso aí Lembrando que esse dia Não é legal fazer colheitas Tá? Mesmo que seja folha As suas hortaliças Não é legal fazer colheita Porque a planta tende a murchar Ter uma perecividade maior Então, evite colheitas Tá? Então, vamos deixar a colheita aí Para a próxima constelação Que não seja de folha Que a gente vai sair em breve Para você fazer as colheitas Mas se precisar colher Colha apenas o necessário Tá? Não colha aí Para ficar guardado Porque a perecividade Vai ser muito grande Exatamente Então, o tempo de prateleira Vai ser muito menor Tá? Então, ela vai ficar mais aguada Tá? Então, não vai ser muito bacana Então, foque apenas no plantio E no manejo dessas culturas Que você busca folha E troncos e caudes Sexta-feira Chegamos, então Num grande dia Para você fazer a colheita aí Principalmente das plantas Que você queira O óleo essencial Tá? As suas ervas medicinais Tá incrível Porque a gente tá aí No quarto crescente da lua Trazendo essa força Para cima Então, para quem aí Faz a extração do óleo Tá incrível Porque a planta tá Com essa energia aí Para cima Então, você vai extrair Bastante óleo dela E também O que vai acontecer? Vai acontecer um apogeu É quando a lua Ela fica mais distante Da terra, tá? Então, quando esse evento Acontece E a lua está Na constelação De folha Ela vai sobrepor A influência da lua Trazendo influência Para a flor Então, por isso Que você vai poder fazer A colheita aí Das suas flores E ervas medicinais Pela manhã, tá? Somente até as Nove horas da manhã Porque esse evento Acontece aí Por volta de Quatro horas da manhã E ele tem influência Oito horas antes E cinco horas depois Que ele acontece, tá? Então, a gente vai ter Esse efeito aí Até nove horas da manhã De sexta-feira Então, aproveite aí Para você fazer Essa colheita Até as nove horas da manhã Tá bom? E a partir de nove horas da manhã Então, a gente volta Com o efeito Da lua Que está na constelação De câncer Trazendo influência Para a folha E os caules Então, muda completamente Isso daí Então, aproveite aí O período da manhã Como a Paulinha falou Até as nove horas da manhã Para você fazer a colheita Tá bom? Acorde bem cedinho aí E aproveitar a sexta-feira Acordar cedo Para aproveitar esse impulso Desde as quatro horas da manhã E também plantios Porventura, você não tem aí Plantas para colheita Você também pode focar no plantio Tá bom? Então, aproveite esse impulso aí Para que você possa Estar trazendo melhores condições Para essas culturas Que a gente acabou de falar Exato E a partir de nove horas da manhã Até as quinze horas Até as três horas da tarde Você pode aplicar as informações Que passamos para quinta-feira Com a lua em câncer Folhas, tá? Então, vai lá no módulo Plantando na seca Sem irrigação Fazer o manejo Fazer o manejo Plantio também Das suas folhosas Madeira E outras E outras plantas Que você queira E as folhas, né? Folhas, caules e troncos E a partir de quinze horas Então, a gente já muda Completamente A influência Porque a lua Vai mudar de constelação Então, vai sair da constelação De câncer E vai entrar na constelação De leão Olha que maravilha Leão é uma constelação Que trabalha bastante A parte dos frutos E principalmente Das sementes Da planta Tá? Então, quais são aquelas plantas Que você quer Reprodução de sementes Que tá incrível Então, já começa a pensar Anota aí Quais são essas culturas Né? Porque tá incrível Pra você fazer o plantio E também A colheita dos frutos Tá? Porque esse fruto Já vai estar Com maior Suculência Né? Então, trazendo aí Maior suculência Pra esse fruto Principalmente o fruto Que não seja a semente Que você não queira A semente Para reprodução Tá? Agora, se você quiser Por exemplo Aquele milho verde Fazer a pamonha Fazer a pamonha A partir das 15 horas Você já pode estar Fazendo aí As suas colheitas Lembrando que Esse não vai ser O melhor dia da semana Tá bom? Pra você trabalhar aí Com os seus frutos Tá bom? Nós vamos ter outros Impulsos ainda Tá? Que vão ser Impulsos mais favoráveis Então, se organize Pra você poder Organizar melhor Aí o seu planejamento Pra você poder Pegar os melhores Impulsos Especificamente Pra aquelas culturas Queridinhas Né? Aquelas que você busca Melhor qualidade Muitas das vezes Aquelas culturas Um pouco mais delicadas De acordo com a sua região De acordo com o seu sistema Tá bom? Então, vai se organizando aí Vai anotando tudo Tá bom? Pra que você possa Aproveitar os melhores Impulsos As melhores horas Tá? Pra cada uma das culturas Exatamente Então, sábado e domingo A lua também Vai permanecer aí Na constelação de Leão Tá? Então, você vai ter aí A janela de sexta A partir das 3 horas da tarde Sábado e domingo Na constelação de Leão Mas atenção Porque, como o JK falou A gente vai ter algumas Movimentações Sábado continua Na constelação de Leão Então, você pode aplicar Aí as informações De sexta E domingo Sexta da tarde Só sexta da tarde Isso E domingo Então, a lua O que vai acontecer? A gente vai ter dois Super eventos Que vão ser dois trígonos Então, os trígonos São as movimentações Aí Quando acontece Aí um trígono É quando a gente tem Uma angulação De 120 graus Entre os astros Tá bom? E é muito 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 favorável Para a agricultura Tá? Então, trazendo aí Maior produtividade Qualidade Principalmente Para as plantas Que a gente queira A reprodução Que a gente queira aí A colheita Das próximas gerações Então, o que vai acontecer aí? Nesse domingo Anota, gente Que é muito importante São dois trígonos Eu vou te falar agora O horário deles Então, gente O primeiro trígono Vai acontecer aí Por volta de 11 horas da manhã Entre a lua Que está na constelação de Leão E o sol Que está na constelação de Ares Então, essas duas constelações Trabalhando aí A parte dos frutos E sementes da planta, tá? Então, aproveite esse horário De 11 horas Para você fazer o plantio Dar aquela frutífera Queridinha Que você queira Reprodução Que ela tem aí Ótimos frutos Ótimas Próximas gerações dela Tanto o plantio Como também a colheita Mas se você busca A reprodução Está um momento Muito favorável Para poder trazer Esse impulso Para as próximas gerações Exatamente Às vezes você tem Por exemplo Aquela frutífera Aquele tomatinho Que você queira A reprodução Dele Que você fala Nossa, ele se deu muito bem Nessa área Ele está lindo É maravilhoso Então eu quero reproduzir Esse tomate Eu quero a semente dele Então fazer a colheita Desse tomate aí Por 11 horas da manhã Tá? Para trazer essa força Esse impulso Desse trigo Para potencializar aí Essa sementinha Para as próximas gerações Tá bom? Para você reproduzir Essa semente Tá? Incrível, né? É isso daí Então aproveitando Aqui vou deixar um desafio Para você Tá? Já que você sabe Todos os diferentes Impulsos Da semana Então você faça a colheita No domingo E faça a colheita Também em outros dias E teste Aproveite Para poder você experimentar E ver qual a diferença Do gosto Do sabor Porque nesse dia No domingo Às 11 horas Vai estar um dia Fantástico Você vai saber E vai realmente Sentir Qual a diferença E aí você vai imaginar Se só fazer a colheita Nesse dia Já teve uma grande mudança Imagine você fazer Todas as etapas Seguindo os ritmos Astronômicos Desde o plantio Do manejo Da colheita Trazendo essa força Que os ritmos E os aços Trazem para as plantas E para toda a vida Aqui na Terra Tá bom? Então você vai imaginar isso Vai imaginar Imagine também Se você aplicar As técnicas e estratégias E o consórcio da mudança De acordo com o seu corpo De acordo com o seu diagnóstico Integrado De acordo com a sua realidade E como que vai potencializar Ainda mais a sua agricultura Tá bom? Lembrando que Nós tivemos aqui Diferentes impulsos Ao longo da semana Impulso para todas as partes Da planta Tá bom? Impulsos mais favoráveis Impulsos menos favoráveis Mas essa semana Está uma semana Que está aberta Para que você possa fazer Os diferentes tipos de cultivo Para todas as partes Das plantas Tanto para raízes Para as folhas Para os frutos Para as flores Tá bom? Então é aproveitar Se programar E se planejar Porque também Na próxima semana No dia 2 Vamos ter um super impulso Para que você possa Realmente viver da terra Tá? Então participe do workshop Viver de Cestas Orgânicas Onde nós vamos estar Compartilhando com você Tá? Todo o ouro Para que você possa Realmente dar esse próximo passo Entender aí Qual é a melhor estratégia De comercialização Para a sua realidade Para que você possa ter Um alto faturamento E poder realmente Fazer a transição Da cidade para o campo Para que você possa Ter melhores condições Se você já é agricultor Já é produtor rural De aumentar a sua lucratividade Aí no seu sistema E poder realmente viver Em abundância Viver da terra Viver de forma Não só trabalhando A parte ambiental Mas também trabalhando A parte financeira Que é extremamente importante Para que você possa ser feliz Fazer os investimentos Que você busca Tá? E dar a segurança Para você e para a sua família E o segundo evento É o Trígono Que vai acontecer Por volta de 3 horas da tarde Entre a Lua Que já está na constelação de Leão E Mercúrio Que está na constelação de Ares Tá? Então também Trazendo um grande impulso Então se você perdeu aí 11 horas A janela de 11 horas Ou não Deu tempo, tá? De realizar esses plantinhos Dessas culturas queridinhas Que você queira reprodução Então aproveite esse horário De 3 horas da tarde também Tá bom? Então 11 horas da manhã E 3 horas da tarde de domingo Incrível para você fazer a reprodução Dessas suas frutitas, tá? Então é isso aí Para essa semana Então o JK já falou aqui Do workshop Se você quer viver da terra Realmente E saber qual a melhor estratégia De comercialização O JK vai passar O passo a passo Tudinho Tudinho Detalhado Para você poder Viver aí da terra E ter a melhor estratégia comercial Para você realmente aí Faturar em abundância Tá? Então vai ser no dia 2 de maio Clique no link Que está aqui abaixo Para você poder Se inscrever, tá? Garantir o seu ingresso E também compartilhe com alguém Que queira participar também Vai ser incrível E a gente se vê então Em breve, tá bom? Um beijo grande Tchau, tchau Até mais E até o workshop Viver de seres orgânicos No dia 2 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau